Mônica e Cebolinha em A Troca Ah, eu tenho uma banchinha É igual ducha Se quiser, troco com você por alguma coisa que não use mais Que tal um aspirador de pó? Claro, vai ser muito útil lá em casa Credo, a mãe da Mônica quer trocar ela por um aspirador Eu não sabia que os pais eram capazes disso Olha ela aí, não desconfia de nada Oi, Cebolinha Mônica, tenho uma péssima notícia pra você Que notícia? Não sei como dizer isso com jeitinho, mas fala logo, Cebolinha Sua mãe te trocou por um aspirador de pó com a vizinha Que absurdo, Cebolinha, de onde você tirou essa ideia? Depois levou ela na sua casa Devia ter feito isso há mais tempo Agora a casa vai ficar mais arrumada Agora você acredita? Deve ser o meu entendido Aposto que você bagunçava muito a casa Aí sua mãe se cansou Hum, não fala besteira Minha mãe não faria isso Só o Cebolinha mesmo pra inventar uma história densas Imagina-se Onde está a Mônica? Assim que ela chegar eu faço a troca Não é possível Minha própria mãe Como ela pôde fazer isso comigo? Cebolinha, você tinha razão Foi trocada por um aspirador de pó Não te falei Alguma coisa você deve ter feito Eu não fiz nada Sou muito mais comportada do que você É, mas meus pais não me trocam por um eletrodoméstico balulhento Claro que não Quem ia querer uma peixe como você dentro de casa? Aposto que se eles quisessem me trocar Iam conseguir muito mais do que um aspirador Talvez uma geladeira Ou até um calo Um calão espontivo Não fale besteira Você não vale muito, óbvio Mas convenhamos Um aspirador de pó é bem mais útil do que você Ah, você não sabe de nada O que será que eu fiz pra isso acontecer? Minha mãe vai ter que me explicar Mãe, me fala uma coisa Depois, Mônica Agora preciso que me ajude a levar essa escadinha Até a causa da dona Lindaura Escada É, fiz uma troca com ela por um aspirador Mas é muito pesada pra mim Claro, mãe Eu te ajudo Você não adora ter uma filha forte? Ora, Mônica Adoro ter uma filha como você E ia adorar mesmo que não fosse forte Afinal Afinal, você é o meu maior tesouro Depois E ela falou que eu sou o maior tesouro que ela tem Entendeu agora? Aposto que daqui a um tempo Ela vai estar gostando mais do aspirador Mas você não está satisfeito com ele? Ele tem um probleminha Está trocando umas letras Tá bom Te dou meu cortador de grana em troca Com um bom ajuste Este celular vai ficar perfeito Gostou da historinha? Então amassa o dedo no like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Inscreva-se no canal